Oi, oi meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje é sobre essa máscara preta aqui que eu já abri. Antes de tudo eu quero agradecer a Carol Bonfim, a minha linda diva master, que comprou essa máscara pra mim pra eu fazer esse vídeo. Obrigada, cara! Ela que pediu pra gente gravar esse vídeo, então a gente vai gravar porque a gente é dessas, beleza? Então vamos lá. Essa máscara, gente, é aquela famosa máscara preta, que ela promete remover os cravos e deixar a pele bem limpinha. Então vamos ver. A gente vai testar esse produto e vamos ver se funciona ou não funciona. Então bora pro vídeo. Antes de tudo você tem que limpar o seu rosto. Eu já limpei essa área aqui que é onde eu vou aplicar, tá bom? E aqui também. E depois passar um pouco de água morna. Você pode pôr na toalha e ficar fazendo assim, ó. Porque ele vai abrir os seus poros, essa água morna, entendeu? Que aí facilita na ação da máscara. Pra gente ver se funciona mesmo, tá bom? Eu já fiz todo esse processo, então bora aplicar essa máscara. Ó, eu passei no nariz já. Agora eu vou passar essa parte aqui que os eventos tem bastante pra mim. Eu vou passar também. Eu vou passar bastante, tá? E aqui embaixo. Tô bem diva. Como vocês podem ver, ó. Tô bem gata diva master pra vocês, ok? E é isso, gente. A gente tem que esperar agora 30 minutinhos. O tempo da máscara secar e tal. E aí a gente vem, volta pra tirar. Gente, já passou os 30 minutos. Eu não consigo falar direito porque ela endurece. E vamos começar a tirar porque eu tô ansiosa. Ó, aqui. Nada, tá? Aqui não sai nada. Foi um pouquinho, gente, porque... Tipo, a roupa tem espelhinho, sabe? Não saiu nada. Só saiu uns pelinhos mesmo. Então, ó. Não foi aprovada essa máscara preta, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí pra mim, beleza? Se vocês não gostaram, também deixa o like aí pra mim. Me segue lá nas redes sociais que eu tô respondendo todo mundo no direct do Instagram. Tô fazendo vários amigos lá e eu tô adorando isso, gente. Um beijo pra todo mundo. E não deixa de se inscrever aqui no canal, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Que a partir de hoje eu vou postar dois vídeos por semana aqui no canal, hein? Vai ter conteúdo pra caramba aqui pra vocês. Ó, pra se inscrever é só você apertar aqui, ó. Vai aparecer aqui do lado agora. Minha carinha aqui do lado, ó. Você aperta na minha carinha, se inscrever e pronto! Vai estar inscrito no meu canal, ativa o sininho e é isso, gente. Beijo! Fui!